E por falar em frio, hoje o Jornal Tarobá lembra um pouco o 18 de julho, mais de 1975. Há 41 anos, o Paraná vivia um dos momentos mais tristes da história, com a terrível geada negra que transformou o ouro verde da cafeicultura de Londrina em cinzas. Vamos acionar o nosso arquivo com Patrícia Kiozzi. O frio já era intenso nos primeiros dias daquele julho e chegou o 18º. O céu estava limpo, a umidade relativa do ar era baixa. Um vento gelado cortava o espaço onde os cafezais estavam cheios de fruto. Temperatura em queda brusca, até que antes do amanhecer, chegou a menos de 3,5 graus no abrigo. Na relva, pode ter atingido os 10 graus negativos. Toda a água da superfície congelava. Era a geada branca. Mas o vento, agressivo e impiedoso, ainda se fazia presente e trouxe com ele a chamada geada negra. Além da geada de vento, ela também teve a geada branca de radiação. Então foi uma geada composta por gelo e mais vento, que provocou todo o estrago que provocou na época. Meu pai chegou já meio aborrecido, porque tinha queimado tudo, né? Porque quando amanhece o dia, o café ainda está verde, né? Aí a hora que o sol vai saindo, ele vai ficando marrom. A folha que foi queimada com o frio, no sair o sol, ela vai ficando toda marrom. O sol vai saindo, a claridade, aí ela vai escurecendo. E chegou a queimar a folha, as gaias, as galhas, o tronco e embaixo da terra também. O rico virou pobre, o ativo quis morrer. O cenário tão sombrio virou manchete nos dias seguintes. Não sobrou um só pé de café. Aconteceu a geada, que reduziu 100% a produção do Paraná, queimou tudo. Reduziu a do estado de São Paulo pelo menos em 60% e a de Minas quase 30%. Nunca foram registradas temperaturas tão baixas. Foi a mais baixa que atingiu todo o registro histórico de frio no Paraná. Não sobrou um só pé de café.